Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos, rapaziada, a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. Se você gosta dos vídeos de Clash, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo pra apoiar o canal. Também se inscreva aqui embaixo, botão vermelho pra se inscrever, assim você não vai perder os próximos vídeos que saírem. E também ative o sininho pra você receber notificação quando sair vídeo novo, demorou? Rapaziada, hoje vamos completar um desafio que, mano, é um dos desafios que eu vi, uma das melhores recompensas que fazia tempo que não saía aqui no jogo, mano. Eu não sei, não me lembro a última vez que teve um desafio valendo um baú do Rei Lendário, exatamente, mano. Deve ter tido algum, mano, mas faz muito tempo que não tem e faltam duas vitórias pra conseguir, a gente vai conseguir junto aqui, tá, rapaziada? Deixa eu só coletar esse baú gigante pra liberar a próxima partida da gente, ó. E olha só, galera, olha só essa recompensa. São 12 vitórias o desafio pra você ganhar e você tem... Ah, no próximo eu vou ganhar 5 mil de ouro e no último, mano, uma das melhores recompensas possíveis que é um baú do Rei Lendário, mano. Aqui no desafio, mano, que vai ser um desafio estratégico das damas lendárias. É, então, vamos lá, rapaziada, bora jogar aqui. Vamos ver se eu consigo essas duas vitórias seguidas aqui, eu já consigo liberar esse baú do Rei Lendário. E eu quero ganhar o tronco, mano, porque é essa carta que eu tô upando agora atualmente no meu deck, beleza? Porque eu quero mudar de deck pra próxima temporada já. Vamos escolher a Domadora, já tô com os Recrutas Reais. Agora eu vou escolher... Eu acho que eu escolho, viu? Mano, eu vou escolher a Horda, mano. A Horda e aqui eu escolho a Arqueira. Partiu, mano. Vamos ver se vai dar sorte essa partida. Beleza, começou aqui, rapaziada. Bora mandar o emote de aniversário já pra ele, mano. Já pra ele ficar... É, esperto aqui no jogo, na arena do bolo do aniversário, rapaziada. E boa, mano. E, ah, galera, como eu tenho a possibilidade, rapaziada, eu queria contar pra vocês de tá fazendo torneios pra vocês liberarem também esse emote de aniversário. Apareceu lá na sessão de notícias do jogo do Clash Royale que eu tenho aí a oportunidade de tá fazendo lives pra vocês. Eu vou tentar fazer uma primeira live do canal, galera, pra fazer o primeiro torneio e liberar o emote pra todo mundo... O emote vai ser liberado pra todo mundo que participar do torneio, que entrar no torneio. Então, conto com a presença de vocês pra quem ainda não ganhou esse emote e quer ganhar. Se liga no canal, rapaziada. Eu vou estar postando as informações aqui ou nas stories do canal. Então, fiquem ligados aqui no canal nesse fim de semana ou também na comunidade, mano, que eu vou estar avisando vocês do torneio por aí, mano. Mas quando começar a live, logicamente, vocês vão ficar sabendo se vocês ativarem o sininho. Então, não se esqueçam disso, tá? Agora, vamos focar no jogo, mano, que depois todo mundo aí, galera do canal, vai ganhar esse emote, mano. Todo mundo que entrar aí no torneio. Então, fiquem ligados. Eu quero que a maioria de vocês consiga ganhar esse emote, que é bem da hora. Essa P.E.K.A. estourando os balões. Essa P.E.K.A. comemorando o aniversário do Clash Royale, beleza? Partiu agora atacar os recrutas no pescador, mano. Recrutas no pescador. Eu acho que vai dar um jeito de parar com ele. Ó, tem quatro recrutas partindo pra torre. Será que vai ser suficiente pra fazer um dano bom? Ah, ele colocou a Valkyria, mano. Ele colocou a Valkyria. Não foi nada bom pra nossos recrutas. Ô, louco, mano. Porquinhos reais em ação chegando aqui. Vou ter que tacar a bola de neve pra parar isso. Deu até que bom, mais ou menos, né? Porque tem muitos porcos vivos ainda. Só que olha só, galera. Os servos chegaram na torre dele e fizeram um dano absurdo. Vão levar a torre. Nossa, mas a gente perdeu a torre também. Isso não foi legal. Então estamos meio que empatados agora. Só que eu tenho que fazer mais dano na torre dele. Porque ele fez muito dano na minha torre também, beleza? Beleza, então. Como que a gente faz, então? Vou tacar algumas arqueiras. Vou tacar recrutas reais um pouco mais aí na direita. Meu Deus, ele começou chegando com a Valkyria. Nossa, tá tenso. Nossa, ele tacou bem a princesa, mano. Nossa, e a princesa focou. Não, rapaziada. Vamos lá, força, força. Isso, conseguiu parar o post dele, mano. Até que deu pra parar, mano. Vamos tacar agora a domadora pra ver se a gente consegue fazer um dano lá. Nossa, ele tacou a encomenda real. Não foi bom isso. A domadora vai chegar. Chega, domadora. Força. Boa, ela chegou. Ela conseguiu chegar. Já é alguma coisa, mano. Muito bom. Mano, a domadora tá me salvando nessa partida. É basicamente ela que tá conseguindo fazer o dano aí junto com os servos. E agora eu tô complicado, mano. Tá complicada essa partida. Vamos tacar agora os goblins aqui. Aí, complicou. Complicou, rapaziada. Tem que ir para esses porquinhos o mais rápido possível. Para, porquinho. Para, porquinho. Para, porquinho. Para os porcos. Para os porcos, mano. Nossa. 240 sobrou, mano. 240 de vida. Minha torre tá por um fio. Vamos. Não, domadora. Ai, eu não consigo chegar, galera. Eu acho que essa partida deu ruim, rapaziada. Olha, eu acho que essa partida deu ruim. Porque, basicamente, mano, eu não vou ter como parar. Agora eu puxo o cara, eu acho, mano. Vamos ver. Ai, ai, ai. Tá complicado, mano. Tá muito complicado. Vamos tacar agora aqui. Ah, não. Os porcos tão chegando, mano. Segura os porcos. Não, 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 não. A domadora vai chegar. Mas não deu tempo, mano. Não deu tempo. Perdi a primeira partida, galera. Nossa. Sorte que eu posso continuar o desafio por causa do passe, né? Senão vai ficar muito, muito triste. Vamos voltar aqui. Bora clicar em continuar. E começar uma nova partida, mano. Não pode ser, mano. Começamos com uma derrota. Não foi legal, não. Vamos fazer o quê? Vamos pegar a Valkyria. Aqui eu vou pegar o carrinho de canhão. Vou pegar o pescador. E vou pegar os guardas, rapaziada. Parte 1, mano. Tomara que essa combinação seja boa pra gente. Tomara, mano. Vamos lá. Como que a gente faz? Vamos começar como? Vamos começar um carrinho de canhão aqui. Ó, tem um Valkyria e Bruxa. Uma combinação legal até. E o cara já começa com a carta que eu dei pra ele, né? Que é o famoso Golem de Elixir. Tá, vamos tentar defender esse Golem de Elixir. Aí a gente vai tentar pegar o Elixir que ele dá pra gente. Nossa, de novo a princesa do lado do time dos caras, mano. Complicado isso daí. E depois disso a gente tenta fazer um push. O que a gente tem disponível pra fazer um push? Além do barril. Opa, vou pegar aqui o corredor com os guardas. Vamos pegar a princesa com o pescador? Nossa, você viu isso, mano? A flecha destruiu os guardas inteiros. Mas deu bom aqui, deu bom. Acho que deu bom, galera. Vamos, vamos. Força, força. Isso. Bola de neve aqui nessas tropas. Vamos levar a primeira torre da partida, eu acho. Deu bom, né? Deu bom. Boa, rapaz. Deu bom sim. Ó, 99 acabou. Acabou. 99 acabou. Primeira coroa pra gente. É, boa. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer... Carreiro de caiu na esquerda, de novo, mano. Eu acho que fiz bem, mano, em dar o golem de elixir pro cara. Porque eu tenho bastante counters pro golem de elixir. E pro corredor dele, que eu não sabia que ele tinha, tenho bastantes counters também, né? Ô, louco. Pro momento, galera, eu achei que o cara tinha desistido, né? Mas não desistiu não, mano. Não desistiu não. Ele tá defendendo ainda. Agora é confronto de bruxas aqui. Bruxa sombria contra a bruxa. É, a bruxa sombria ganhou. Agora vamos tentar pegar a princesa de novo com o pescador, galera. Vamos. Isso. Boa, pescador. Boa. Pra parar o corredor, galera, a gente usa os guardas e o dragão elétrico. Me desculpa aí, galera, que eu tô comendo essa voz e um pouco com... É, resfriado, porque eu tô meio com alergia, mano. Então tá meio difícil, tá dando vontade de espirrar no meio do vídeo. Eu tenho que fazer uns cortes, mano. Me desculpe aí, rapaziada. Mas vamos que vamos. Não posso perder a partida dessa daqui. Tenho que fazer algum dano na torre já pra botar pressão nele. Vamos. Botar a bruxa pra ganhar elixir agora em cima desses golemitas de elixir. Vamos tacar agora. Isso, boa. Vai dar pra defender esses bárbaros de elite. Conseguimos defender isso também. Pescador aqui pra pegar a princesa. Barril de goblins. E deu bom, galera. Vai dar bom aqui, eu acho. Bola de neve na princesa. E vai acertar os goblins também. Que maravilha, top. Vamos. Nossa, galera, vamos. Mais força, mais força aí. Mais dedicação das cartas, galera. Vamos. A batalha vai acabar, só que eu quero mais uma coroa. Eu quero duas coroas pro meu passe. Vai. Bola de neve. Chega lá, chega lá. Boa. Os goblins vão levar, mano. Boa. Conseguimos 2x0 aqui. E deu bom, rapaziada. Última partida pra gente conseguir o baldo rei lindário. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Última partida, então, mano. Partiu. Ganhei mais de 5 mil de ouro por vencer a 11ª partida. Bora pegar agora a princesa, mano. Agora a gente pega a bruxa. Bruxa, bruxa. Pegamos agora... Pode ser o lava? Não, lava não. Porque ele tem o dragão infernal, mano. Nossa, essa alergia tá forte que eu tenho, mano. Meu Deus. Partiu. O que que eu pego, ok? Vou pegar o cemitério, mano. Partiu. Tenho que vencer essa aqui. Não quero perder mais. Partida aqui contra o Joaquim, mano. E partiu, rapaziada. Vamos lá, mano. Vamos lá. Como que eu começo? Começo com o emote, né? Começo com o emote do fantasma chorão também. E bruxa. Agora eu vou tacar o Goblin aqui. Ô, louco. Ele tacou o dragão infernal lá na esquerda. Eu vou tentar fazer o push na direita, então. Tomara que dê certo esse push. Vamos, vamos. Nossa, mano. O cara não foi legal. Não foi legal isso daqui, não, rapaziada. Não foi legal esse barril de Bárbara aí, mano. Vamos tentar parar esse dragão infernal com o Mega Servo. E se a bandida chegar, vai ser muito, mas muito bom. Vai, bandida. Chega. Não, bandida. Era pra acertar. Era pra acertar a torre, mano. Por que você foi no Arqueiro Mágico, mano? Mas de boa, de boa. Tá bom, tá bom. Tá suave. Estamos na vantagem ainda. Não tá tão preocupante assim. Nossa, agora tá preocupante sim. Gigante real. O cara me começa. Nossa, o cara colocou também a Pirotécnica. Eu tenho que acabar com a Pirotécnica, mano. Força aí. Força. Acaba com a Pirotécnica. Boa, consegui. Conseguimos. Agora o Arqueiro Mágico vai atrapalhar muito, né? Nossa, atrapalhou demais isso daqui, mano. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Mega Servo aqui. Bandida aqui. E tentar, daqui a pouco, começar o push com o Cemitério, mano. Vai ser bom se eu conseguir isso. Tá, eu vou tentar fazer o push com o Cemitério na torre que tem mais vida pra aproveitar aí, tá? O potencial do Cemitério. Talvez não seja o melhor momento fazer isso agora, porque, tipo, tô sem Elixir. Então vamos esperar quando começar o Elixir duplo e eu tento fazer essa estratégia aí, tá? Vamos lá. Golem de Elixir chegando. Meu Deus, o Dragão Infernal tá levando a minha torre. Eu não percebi isso, rapaziada. Nossa, agora complicou muito pra gente. Eu não percebi que o Dragão Infernal chegou na minha torre da direita. Não, mano. Não, não, não. Vamos, vamos. Força, força, Cemitério. Faz alguma coisa aí, mano. A bandida pode chegar e atrapalhar aqui o cara. Vamos. Isso. Ó, vamos fazer muito dano, mano. Nossa, olha o dano que a gente fez. Olha o dano que a gente fez, mano. Nossa, complicou, galera. Eu acabei perdendo porque eu acabei... Mano, vocês não vão ver porque eu cortei essa parte, mas o Dragão Infernal, ele me destruiu na hora que eu tava espirrando, mano. Vocês acreditam? Eu tava espirrando e aí eu achei que eu tinha colocado os Goblins no lanceiro pra defender. Quando eu voltei do Espirro, não tinha Goblin, mano, pra defender o Dragão. Foi isso que aconteceu, tá? Então acho que isso vai custar a partida pra nós, infelizmente. Vamos lá, rapaziada. Tem que ser agora, nessa partida, que eu ganho o baú do Relendário. Bora torcer pras cartas, ajudarem um pouco, mano. Bom, os porquinhos reais já fizeram um trabalho bom, mano. Fizeram um trabalho bom. Olha a quantidade de dano, mano. Tiraram metade da vida da torre do cara, só os porquinhos. Jogaram muito, mano. Os porquinhos jogaram muito. O que eu posso fazer agora? Ele tacou Torre Inferno aqui na... Aqui na direita, mano. Então, mano, eu tenho Goblin. Isso vai complicar um pouco pro Goblin, mas... Nossa, ele gastou foguete, mano. Será que valeu a pena esse foguete? Não sei não, mano. Não sei não se valeu a pena esse foguete pra ele. O bom é que eu posso já começar com o meu Golem aqui. E ver se ele vai chegar antes da Torre Inferno, tá? Vamos torcer pra aqui sim, né? Golem andando de boas. Boa, vamos. O cara não tá gastando elixir por enquanto, que é um bom sinal pra gente. O cara tá perdendo elixir, é isso, rapaziada? Não acredito que vai dar bom, mano. Vamos lá. Olha esse puxo. O cara tá demorando. Será que tá caindo a internet do cara? Tá estranho. O cara demorou pra defender, né? Nossa, cuidado Goblins. Cuidado com o Bárbaro. Cuidado com o Bárbaro. Boa. O Golem chegou em peso lá. Tem que proteger a princesa com mais Goblins. Boa. Nossa, vai ser três coroas. Vai ser três coroas. Foi uma olhada que eu tô muito resfriado aqui. Aí tá complicado de narrar o vídeo pra vocês, mas eu tô tentando. Beleza? Vamos lá. Partiu. Golem focado na torre. Locado na torre. Vai ser bom. Vai ser GG. 3x0 pra nós. Boa. Não esperar uma partida tão fácil assim na última, mas sorte que deu, né? E agora, bora coletar esse baú do Rei Lindário, rapaz. Olha só. Tá aqui, mano. Tá aqui o baú do Rei Lindário. Bora coletar ele, mano. Olha que top. Partiu. 4.300 de ouro. Temos também... Eu vou escolher a Pirotécnica. Na próxima carta eu vou escolher o Barril de Esqueletos. Na próxima carta eu vou escolher o Esqueleto, que eu tô melhorando ele no meu deck da próxima temporada. Aqui eu vou escolher a Horda de Cervos, eu quero Bola de Fogo, não... Hum, Mosqueteira, mano. Vou escolher a Mosqueteira aqui, que ela faz parte do meu deck. Aqui eu vou escolher o Executor, que falta mais. E agora chega a hora, né? Carta Lindária. Tomara que venha o Tronco. Ai, não veio o Tronco, mano. Que pena, rapaziada. Não veio o Tronco. Vou escolher o Arqueiro Mágico, já que tenho menos dele. E... Boa, galera. Infelizmente não veio o Tronco pra mim, mas tá muito top aqui. Esse desafio foi muito bom, mano. Foi muito bom mesmo. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, mano. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o like pra apoiar o canal, beleza, mano? Fiquem atentos ao canal até esse fim de semana, que eu acho que vou fazer um torneio aí pra vocês. Presenteando aí o emote pra todo mundo que entrar, né? Todo mundo que entrar no torneio que eu fizer vai ganhar o emote da P.E.K.K.A. de aniversário, né? Então fiquem atentos. Deixa eu coletar aqui, mano. Também se inscrevam no canal se você não tá inscrito. Ativa o sininho, muito importante pra você receber notificações. Até de torneios, né? Que eu vou tá fazendo pra vocês receberem, né? O que mais temos aqui? Ó, foguete. Pelo de bombas. Não, eu quero bola de fogo ou mosqueteira. Ah, não veio. Mas boa. Só mais um baú. Fechou. Ah, e não veio mosqueteira porque eu troquei. Nossa, não é pra trocar, galera. Nossa, buguei. Mas de boa, rapaziada. É isso, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Falou!